Como é que é pessoal? Cá estou eu para mais um vídeo desta vez dos Tozo HT2, sim, os headphones com o Bluetooth 5.3, ANC e muitas mais funções, já vou mostrar mais à frente. E porquê trazer esta marca aqui ao canal e estes headphones? Uma marca que vende imenso na Amazon e eu queria perceber o porquê de tantas vendas e pessoas gostarem tanto da qualidade destes headphones. Por isso, porquê não trazer aqui ao canal e perceber se sem dúvida são uma opção em relação a outros headphones que estão no mercado e em relação qualidade preço, porque aqui procuramos preço baixo e muita qualidade. Bom, mas antes de começar aqui o vídeo, vocês já sabem o link na descrição para adquirir e se houver que pão de desconto eu também deixo. E vamos falar assim um pouco aqui destes headphones da Tozo, a Tozo que nos traz aqui uma experiência de som de alta fidelidade. Sem dúvida um apanágio da marca, um som excepcional com uma excelente resolução. Depois, uma autonomia que pode chegar às 60 horas, mas claro com o ANC, resolução de ruído exterior, poderemos chegar às 40 horas de autonomia. Depois, temos aqui o ajuste do tamanho da cabeça, que depois com medidas que não acontecem na maioria dos headphones, nós nem sabemos muito bem quando é que estão no acerto. E aqui traz também essa opção de nós medirmos o tamanho da cabeça para ficar certo do lado direito e do lado esquerdo. Depois, traz-vos então a função ANC e NENC. A redução de ruídos ambientais, ruído externo e com 3 microfones que fazem então esse cancelamento de ruído. Bom, e nestes headphones, para completar, teremos então a aplicação, a aplicação do Tozo, que vocês depois podem personalizar o som ao vosso gosto, da maneira que entendem. Bom, também posso dizer que estes headphones estão disponíveis em várias cores, acho que para todos os gostos e até para as senhoras ou para as meninas em cor de rosa. Bom, deixamos aqui de conversas, vamos abrir a caixa e ver o que é que temos aqui dentro. Ora, isto vem muito bem, já vocês já sabem, caixinhas aqui da Tozo, vêm sempre desta forma, muito bem condicionadas, preparadas para o impacto, não é? Depois temos a caixa e reparem só que eu nunca tinha visto em headphones isto nos cantos para não danificar a caixa. Isto nunca me aconteceu, é a primeira vez que eu reparo numa caixa, reparem só nestes pormenores, que vêm assim acondicionado, desta forma, para não estragar a nossa caixa. Sem dúvida é uma qualidade superior, até na parte do fundo, isto normalmente não acontece, na caixa não temos mais nada. Ora, e trazem então estes plásticos, que não acontece, eu nunca tinha visto enviarem-nos uns phones com tamanho acondicionamento da caixa. Bom, e para falar em caixa, temos aqui uma caixa grande, claro, uns headphones grandes, com algumas indicações, temos aqui a Audio Res, temos também aqui a Acoustic Technology, bom, aqui também, depois entretanto já vou testar, Adaptative Hybrid Active Noise Calend Selling, temos aqui o ANC, depois como vos falei, aqui nesta parte temos então a indicação das cores, muitas cores mesmo, para todos os gostos, depois aqui a aplicação, temos para iPhone e Android, e depois na parte de trás temos aqui imensas indicações destes headphones, o que é que eles podem fazer, temos aqui o som adaptativo, Noise Cancelling, temos a OANC para redução de ruído quando estamos a fazer chamadas, temos aqui uns drivers de 40mm, temos aqui o Audio Res Certification, temos aqui a certificação, depois temos aqui uns headphones ergonómicos em que vocês podem dobrá-los, temos a aplicação, uma bateria, a indicação da bateria que pode chegar às 60 horas e depois vocês também podem ligar um cabo, estou curioso, não é? Dizem-me muito bem disto, tantas vendas, eu quero ver se este chega à qualidade de outros que eu tenho agora, que testei agora há pouco tempo, e como vos disse, link na descrição para vocês adquirirem estes headphones, já sabem, também tem earphones, tem outros tipos de produtos, uma marca que parece ser referência, porque as vendas dizem isso, não é? Ora, como é que isto sai? Ok, vamos lá ver como é que isto sai, esta caixa, eu nem vi vídeos de unboxing para tentar aqui perceber como é que isto, como é que isto se abriria, ah, sai assim, olha, sai assim para baixo, vamos ver aqui, ok, depois reparem neste unboxing, aqui uma cartinha na frente, depois aqui um livro, o manual de instruções, ora, temos já aqui a indicação para ligar os earphones aqui durante 8 segundos para o volume, ah, isto é o volume, temos aqui o manual de instruções, quick guide, temos aqui um manual mais rápido, mas pronto, traz aqui os manuaiszinhos, todos em inglês, não me parece ter aqui em português, italiano, espanhol, não, mas em português não estou a ver, não estou a ver a indicação, mas pronto, italiano, espanhol, inglês, pronto, é isto basicamente. Depois, temos então uma pequena caixa, temos esta pequena caixa, que nos traz aqui para carregamento e o cabo 3,5 para fones, para ligar os fones diretamente ao vosso smartphone, se vocês quiserem, pronto, antigamente havia aparelhagens, nós utilizávamos que aparelhagens, mas pronto, traz aqui um cabozinho USB-C, não poderia deixar de ser, e traz então um cabo, sem dúvida com uma qualidade superior, um cabo 3,5 para ligar diretamente, e depois traz então os nossos headphones, e vejam como é que isto vem acondicionado. Reparem só neste pormenor, é estes pormenores que fazem toda a diferença nas marcas, é isto, o acondicionamento das caixas, para não dignificar no transporte, e vamos então ver os nossos headphones. Bem, primeira sensação que eu tenho dos fones, parece-me ter uma qualidade superior, não é? Muito bons, e estes como aqui numa cor cinza, então cinza claro, algumas pessoas vão dizer que isto é um verde, parece-me a mim um cinza claro, mas temos muitas cores, temos o branco, temos o preto, mas nota-se logo que sem dúvida são uns plásticos, uma construção, mesmo sendo em plástico, este plástico na lateral, nota-se que é um acabamento superior, não é? E depois deste pormenorzinho que nós temos aqui na lateral para medir, também achei interessante, isto não acontece na maioria dos fones, muito bem acabados, é aquela sensação, um produto muito bem construído, que acho que vão durar imenso tempo. Depois, temos também aqui a indicação do L e o R, aqui a indicação, para o lado esquerdo e para o lado direito, eles depois viram, dobram, estão a ver, vocês aqui conseguem, é pena não trazer uma bolsa, pronto, tudo bem, não traz uma bolsa, mas pronto, isto hoje em dia também as bolsas não estão assim tão caras, também posso deixar aqui o link na descrição, estão a ver que vocês conseguem dobrar e condicionar isto na vossa mochila, muito facilmente. Depois, aqui em relação às almofadas, também, muita qualidade, nota-se que vai ser confortável e basicamente é isto, depois temos aqui então, aqui para medir o ruído exterior, aqui também, temos um botão que deve ser o botão de power, aqui temos o botão de, ah, ok, este é o NC para redução de ruído exterior, agora vamos ligar e depois temos aqui o do volume, temos o, para os 3,5 para os fones, teremos então a ligação USB-C e aqui o microfone. Bom, está visto, vamos ligar os headphones, vamos ver se tem aqui alguma autonomia, ok, mas nota-se a qualidade, até nos botões, nota que é um aborrachado e normalmente isto não acontece. Depois, aborrachado também aqui na parte superior, também muito confortável e pronto, e é plástico na lateral, onde vira, que é interessante, porque isto vira. Vamos então colocar os headphones, bom, aquela sensação que é assim, ainda nem carreguei no botão para cancelamento de ruído e já se nota que o ruído exterior desaparece, sem carregar, sem carregar ainda no botão. Nota-se que os botões também têm um clique interessante, apesar de fazerem barulho, nota-se que é confortável, não há aquele clique forte, não temos que fazer muita força, não, aqui é um clique muito suave, vamos lá ver se isto, uma pessoa dá um toque e muda o som, mas pronto, vamos então testar aqui o nosso som, ora, já me aparece então a Tozo HT2, vamos acordar aqui uns segundos, emparelhar, ora, isto só, e depois aparece-nos todos os modelos, é interessante, sem dúvida isto não acontece nos outros headphones, ora, Tozo HT2, nós clicamos no nosso modelo, depois aqui até traz o manual, sem dúvida o manual de instruções para os nossos headphones, depois houve um som de fundo muito suave, em que dizer que já está emparelhado, e cá estão os nossos headphones, Connected Device, aqui na aplicação dá-nos logo a indicação da bateria, depois deve ter aqui uma atualização para fazer, ok, tem uma atualização, atenção que estes headphones, vocês podem fazer todos os software, esta aplicação, depois aqui o Noise Canceling, nós vamos aqui ligar, ora, de repente, isto desapareceu sem dúvida a som exterior, temos aqui o Transparency Mode, onde nós conseguimos ter uma resolução doido, e ouvir as pessoas que estão aqui, o som que está aqui perto, nós conseguimos, temos aqui redução, por exemplo, quando vocês estão na rua, cá com o vento, ou essas coisas todas, temos essa redução, vamos aqui voltar atrás, depois temos aqui o modo, Lissure Mode, não sei, isto, depois tem aqui vários modos, modo normal, modo adaptativo, ele adapta-se ao som exterior, para a redução do ruído, aqui no modo normal, vou colocar aqui no modo normal, depois aqui o localizador, nós podemos trabalhar aquela localização, da forma que nós entendermos, agora aqui, sem dúvida, More Effects, temos aqui o Bass, More Bass, More Menos Bass, Clássico, Dance, sem dúvida aqui, muitos modos de som, que vocês podem personalizar, ao vosso gosto, voltando aqui atrás, sem dúvida, uma aplicação muito completa, depois aqui, os produtos da marca, interessante, sem dúvida, a comunidade, interessante, aqui, como tem também headphones da marca, aqui temos então, ah, sons onde nós podemos testar aqui o nosso set de fones, deve ser isso, ok, temos aqui o som de uma aplicação muito completa, onde nos dá aqui o som, por exemplo, aqui de uma floresta, pássaros a cantar, depois de uma cidade, a chover, muito bom, para nós percebermos a qualidade dos fones, e trabalhamos o localizador da forma que entendermos, depois o My Tozzle, nós temos aqui os nossos dados, as minhas, a equalização, trabalhar aqui a equalização, o nosso cancela, temos aqui, depois problemas, feedback, e a atualização, claro que aparece aqui esta indicação que temos então, a atualização, nota-se isso, nota-se quando nós ligamos, sem dúvida, isto, é interessante, nota-se logo, é-se que foi ligado, e depois também temos aqui o botão para desligar, estou a carregar, mas não aparece a indicação que está a ser cancelado, aqui o ANC, e o ENC, e vamos então, colocar a música, para perceber a qualidade, e fazer também uma chamada, já volto, vamos lá pôr isto no máximo, para vocês verificarem a potência de som, acho que já está no máximo, já dá para nós nos apercebermos da potência, vou avançar aqui um bocadinho da música, os graves são profundos, mas não chega a ser, portanto o vídeo é um topo digamos, uma boa definição de som, então juntamos isso, depois aqui o botão, agora o botão ANC, e este botãozinho está aqui na lateral, ANC, para redução de ruído exterior, ela via aqui, e indica-nos que, para fazer redução, depois, estes botões aqui na lateral, um botão para atender as chamadas, para o assistente de voz, vários cliques, para várias funções, eu também deixo, depois a indicação na descrição, que vocês têm essas opções todas, depois, é como eu vos disse, isto é fantástico, esta qualidade de acabamento aqui, quando nós clicamos aqui, para baixar o som, claro, há aqui um, um barulhozinho do clique, mas é muito suave, é uma coisa muito suave, o que não acontece no set de fones, e pronto, aqui a redução de ruído para as chamadas, eu fiz uma chamada, e notei que, poderia ser um som mais claro, ouve-se, ouve-se bem, o som é alto, mas, poderia ser um som mais claro, aquilo que nós ouvimos da chamada, poderia ser um som mais claro, do outro lado não houve reclamações, aqui é o que mais interessa, e pronto, aqui fica, então, a minha ideia do som, destes set de fones. Meus amigos, em conclusão, o que é que eu tenho a dizer, destes Tozo HT2? Bom, estes set de fones, têm, sem dúvida, cancelamento de ruído, agora, não é assim, um topo da gama, comparado com outras marcas, não, não se pode dizer isso, eu fiz aqui, o trabalho de atualização, tentar mexer aqui, na aplicação, fazer atualização, essas coisas todas, o que é que eu notei? O som é sem dúvida alto, não é igual a uns headphones que eu testei anteriormente, não tem essa potência toda, mas também não precisamos de esse som tão alto, no máximo, não há destrução, o som é definido, não é de um topo de gama, mas a qualidade é muito boa, a relação qualidade-prece é muito boa mesmo, temos, sem dúvida, uns graves profundos, nota-se a diferença para uns headphones topo, uns headphones de 300, 200 euros, nota-se essa diferença, como é óbvio, imagina isto está na ordem dos 50 a 70 euros, não se pode pedir a qualidade de uns 200, nem de uns de 500, não é por aí, é impossível. Agora, que sem dúvida, tem muita opção aqui, para nós personalizarmos os nossos headphones, tem, desde o cancelamento de ruído para as chamadas, o cancelamento de ruído para a música, de todas as formas, acho que tem uma boa qualidade para o preço que pedem, tanto agudos, médios, graves, agora, sem dúvida, nota-se essa a diferença para uns topos de gamba, não tem comparação, não há comparação. O que é que eu tenho a destacar destes headphones? O som é muito bom, sem dúvida, para quem comprar, vai ficar satisfeito, de certeza absoluta, são uns headphones confortáveis, estas almofadas, uma construção muito boa, sem dúvida, acima da média, também a disponibilidade de cores, uma panóplia muito grande de cores, o que não acontece nos outros headphones, que é branco e preto, aqui não, temos muitas opções, e depois, o que é que eu não gostei? Não me entendo porque é que é isto, mas sim, os headphones é de uma cor e o cabo e o carregamento é de outra cor, ainda é o carregador, ainda era outra coisa, agora quando estamos a usar o cabo, a usar de outra cor, não percebi esta cena, mas pronto, também não é tudo perfeito, poderia trazer um cabo da mesma cor, não entendi esta parte, mas pronto, tudo bem. Para quem quer gastar 50€, 50, 60€ nos headphones, estes podem ser a opção para vocês, e nota-se, quando nós retiramos os headphones, nota-se logo isso, nota-se que há aqui uma redução do ruído exterior, e nós ficamos ali centralizados no som, agora, assim, não tem um som de topo, como já disse aí outros anteriores, não tem aquele som fantástico, agora note-se nos pormenores, aqui nos botões, muito bem acabado, dá um clique diferente, uma qualidade diferente, a gente nota logo isso, as almofadas também muito confortáveis, claro que são uns headphones pesados, vocês vão notar que são uns headphones pesados, eu nem pesei, temos aqui cerca de 253 gramas, não são propriamente leves, mas, também é assim, também ter qualidade, e ser uns headphones muito leves, é pá, isto não se pode pedir tudo, é muito difícil, mas, se eu comprava estes headphones, sim, pelo preço, acho que seria considerar, alto talvez aqui uma bolsazinha, mesmo que podia ter enviado uma bolsazinha, porque há outras marcas a enviar, essa bolsa, aqui não trouxe a bolsa, gostei aqui da cor, uma cor diferente, uma cor neutra, que nem é o preto, nem é o branco, para uma pessoa no dia-a-dia, usar uma cor diferente, e, sem dúvida, é aquela história, porque é que as pessoas compram muito estes headphones na Amazon, porque, sem dúvida, é uma excelente relação qualidade de preço, para quem quer headphones com muitas funções, uma qualidade de som fantástica, e uma panóplia enorme de cores, Bom, meus amigos, aqui ficou o meu review, sobre estes 12 ou HT2, vocês já sabem, se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, um obrigado a todos, e continuem a ver os meus vídeos.